Novidades todo dia, pra você ficar sempre ligado. Novos cenários, novos quadros. Às 6 horas tem o Super Manhã. Meu café da manhã será com você. E eu te conto tudo o que precisa saber antes de sair de casa. À partir das 10h30 da manhã, tem o Povo na TV. Um jeito irreverente de dar a notícia. Aqui você pode confiar porque a gente te ouve de verdade. Tem prestação de serviço e os fatos que movimentam toda manhã. Tudo ao vivo. Porque o nosso compromisso é informar você na hora em que a notícia acontece. Às 17h30 tem o Tá Na Hora. O jornalismo que você mais confia, com um jeito de fazer jornalismo que você merece. Sempre de olho na notícia, atualizado, em primeira mão. Uma análise dos bastidores da política, a cobertura completa dos fatos. TV Norte, SBT Amazonas. Mais que informação, seu norte.